E olha, esclarece isso aí pra gente, por favor. Olá, bom dia, Laís. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Laís e Rodrigo, né? E bom dia a todos que nos acompanham aqui ao vivo no Jornal da Cidade. Olha, sobre esse assunto, vamos conversar com um especialista, viu? Vamos conversar agora com o Marcílio Kumaru, ele que é advogado especialista em direito eleitoral. Marcílio, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio da Cidade. Amanhã, como dizemos aí no popular, começa o TTI. E começa realmente o Partitoral, a Rádio, TV. Como fica essa distribuição, viu um pouquinho? Alex, a gente vai ligar pra você porque a conexão está falhando, né? Então a conexão vai ser feita por telefone mesmo, tá? Entende aí pra gente. Muito bem, Alex na linha. Pode continuar, Alex. Continuando então, vamos conversar aqui com o Marcílio Kumaru, ele que é advogado especialista em direito eleitoral. Vai esclarecer melhor pra gente, né? Marcílio, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Amanhã começa aí o horário eleitoral. E aí começa, na verdade, o TTI. E a gente gostaria de saber de você como é feita essa distribuição, né? Porque esse ano, nas eleições, tem pra presidente, governador, deputados, né? Senador. Bom dia. Bom dia. Esse ano temos aí cinco candidaturas, né? E essa distribuição, ela foi realizada agora, essa distribuição de tempo. Com a conclusão dos registros dos candidatos, Os TREs reúnem as coligações e os partidos no dia 20 de agosto. Aí houve uma reunião e distribuição, ou seja, quem mostrou que estava coligado e a partir dessa coligação majoritária, que é proibido a coligação proporcional, aí vem quais são os partidos, a representação dele na Câmara dos Deputados e faz essa distribuição proporcional à representatividade, hoje, na Câmara dos Deputados. Ô, Bacílio, bom dia. Aí quem tem mais partidos coligados na candidatura majoritária de governador, obviamente, terá mais tempo nessa primeira fase, ou seja, nesse primeiro turno. Porque no segundo turno, nessa regra, não vale. É igualmente dividido. O jogo é bem diferente. Então, e foi feita essa distribuição, Alex, e nessa divisão de partidos, com os minutos e segundos, e a partir de sexta-feira, como você bem colocou, começa a propaganda eleitoral. É a terceira das propagandas, de acordo com o direito eleitoral, que é destinada ao eleitor. E não mais a propaganda intrapartidária, aquela propaganda prévia, que a gente já aconteceu agora nas convenções, e a propaganda partidária, que acontece durante o ano, que são os dois partidos. Então, inicia a propaganda, que é destinada ao eleitor, sexta-feira, às sete horas, nas rádios. Sete, e aproximadamente, meio-dia, e também começa de uma da tarde, e às vinte e trinta, na TV. Marcílio, aí existe também dias específicos, né, para cada cargo, né? É, exatamente. Segunda, quartas e sextas. Nós começamos agora, vocês vão ver aí na Rádio Cidade, inicia logo com a rádio, né, e no início da tarde começa com a TV. Teremos para senador, deputados estaduais ou distritais, que é o deputado de Brasília, é o que chama lá distrital, e governador. Então, segundas, quartas e sextas. Terças, quintas e sábados são os demais cargos. Então, tem esse revezamento de horário. E aí é importante esse horário eleitoral, principalmente para o eleitor, né? Aquele eleitor indeciso. Exatamente. Teremos aí, nesse período, já está permitido mais debates, espero que os candidatos participem dos debates, que é bom para o cidadão pernambucano entender o contraditório, entender seu posicionamento, entender suas ecoerências, entender sua plataforma, sabe-se que o eleitor visa a questão econômica, mas também um grande parceiro dos eleitores em pesquisas realizadas, a ponto que ele tende a votar de acordo com a plataforma e o que pensa o candidato nesse período. Então, temos debates e temos a propaganda eleitoral também, né? Onde ele também vai mostrar seu histórico, vai fazer suas críticas, tem umas mudanças de regras com relação à exposição, né? Com a violência, com a desinformação, com a violência contra a mulher, não se pode mais estar humilhando a mulher, isso foi criminalizado nessa campanha, tudo isso está sendo monitorado pelas equipes jurídicas de todos os candidatos, mas como você bem disse, daqui ao dia 20... Aqui ao dia 29 de setembro, temos aí diariamente, né? Em sessões durante o dia, que também é colocada proporcionalmente ao candidato que tem mais partidos coligados, lembrando que só pode se coligar na candidatura majoritária, candidatura majoritária no Brasil é presidente da República, governador e senador. O voto é pela maioria, não é proporcional. E aí até o dia 29 de setembro, havendo o segundo turno, essa regra se desfaz e a gente inicia uma regra de igualdade de tempo dos candidatos. Você falou uma coisa interessante, né, Marcelo? A questão, por exemplo, de certas propostas que vão serem permitidas, né? Por exemplo, afetar aí a mulher, né? A condição da mulher e tal. E outros crimes podem ser também constatados ali na propaganda eleitoral, né? Então é bom realmente os candidatos ficarem atentos, né? Porque há punição para isso, né? Inclusive está criminalizado agora em lei, é crime em alguns tipos de propaganda, como você tentar humilhar a mulher, agredi-la, tá? Isso já vai ser tanto a propaganda quando ela pode gerar um processo criminal. Esse ano, também houveram novas regras que talvez reflita. Nós temos hoje, Alex, no nosso congresso, 15% somente de mulheres e temos 2,36% de pessoas negras lá representando, tendo o universo da maioria do brasileiro ser pardo ou negro e tendo o universo de mais de 50% da população ser mulher. E aí, esse ano, o plano de mídia que foi enviado para a justiça tinha que colocar 30% de homens e mulheres negras, eles tinham que apontar esse percentual. e também 30% de mínimo da participação feminina na TV e na rádio. Como isso é um ato interno dos partidos, mas mesmo assim a lei obriga que tenha esse patamar mínimo. Isso tudo espera se refletir tanto na propaganda de TV como na propaganda de rádio. O tempo é de 25 minutos, tanto pela manhã no rádio quanto ali no meio-dia. Na TV também é o mesmo tempo? Também. existe uma sequência, como a gente falou, eu de fato não tenho decorado aqui os minutos exatos, mas agora a gente inicia na rádio, temos um início da rádio, temos a sequência de senador, os deputados estaduais e distritais e temos o de governador. Essa sequência de minutos vai dar esse tempo diário. A TV, se eu não me engano, começa de 13 e depois é de 20 e 30 e a rádio começa, se não me engano, também de sete da manhã e meio-dia e alguma coisa aí, não sei o tempo exato, essa divisão e tem uma sequência de minutos aí, dentro daqueles minutos que foram já pela justiça eleitoral, juntamente com todos os partidos, no dia 20 de agosto já foram distribuídos, calculados proporcionalmente a essa representatividade. Alguns candidatos têm mais de quatro minutos nessa campanha e outros têm menos de um minuto. obviamente esse tempo pesa, pode pesar, agora você também tem que ter um conteúdo muito bom. A vantagem é que nessas eleições, desde as eleições passadas e essa mais ainda, as redes sociais do candidato vão suprir essa falta de tempo porque, de fato, hoje elas concorrem com outras plataformas de comunicação e será muito importante se ele souber bem usar suas redes sociais, bem expor. Além disso, eles podem participar de debates, quando os leitos de comunicação de rádio e de TV convidam e isso, quanto na disposição agora do candidato é melhor. Obviamente, desde o dia 16, para que deixar o ouvinte da cidade, da rádio cidade bem atualizado, isso a gente está falando de propaganda de TV e rádio, mas desde o dia 16 a propaganda dos candidatos ao eleitor já estão permitidas, bandeiras, pedir voto e tudo que é legitimado, até o dia 29 essa propaganda está valendo, vai ter essa propaganda na TV e na rádio para que são 35 dias de propaganda. Ok, então, Marcílio, muito obrigado, viu, professor, para se passar aqui junto com a gente, conversamos aqui com o Marcílio Kumaru, ele que é advogado especialista em direito eleitoral, esclarecendo aí para a gente, principalmente para o nosso ouvinte, como é feita aí essa distribuição da propaganda eleitoral que eles estão reforçando, começa amanhã e entrega até o dia 29 de setembro. Volto com vocês aí, atitude. Rádio Cidade Eleições 2022 Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos em Caruaru, Santa Cruz e Surubim Sismuque Regional na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, Locações e Terraplanagem nas eleições 2022. Vai, volte, tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. Só para lembrar o nosso ouvinte com o início do guia eleitoral a partir de amanhã o Jornal da Cidade começa às 7h25 a gente já emenda direto do guia e a mesma coisa acontece com o Para Relaxar que antes começava o meio-dia agora começa meio-dia e 25h. Está dado o recado então, começa amanhã o guia eleitoral e vai ter essas alterações aí na nossa programação. Vamos seguindo aqui com o Jornal da Cidade 7h36min Recentemente o Ministério da Saúde alertou para a baixa cobertura vacinal das crianças contra a poliomielite Apesar da doença ter o solo de erradicação aqui no Brasil há chances de casos voltarem a surgir E no moído do dia você confere com Carla Nogueira quais são os sintomas dessa doença e você acompanha agora os detalhes com ela. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino Embora ocorra com maior frequência em crianças menores de 4 anos também pode acontecer em adultos E para falar melhor sobre o assunto nós vamos conversar agora com o pediatra Paulo Gustavo Xavier Bom dia doutor Bom dia Tudo bem Tudo bem Doutor Quais são os principais sintomas desta doença? Veja A doença como uma infecção viral você pode ter desde sintomas leves como por exemplo mal-estar febre, moleza dor no corpo até praticamente não ter sintomas nessa primeira etapa e evoluir com um quadro de fraqueza muscular dores musculares importantes e as consequentes sequelas das lesões neurológicas associadas à poliomielite que aí o paciente pode ter lesões motoras importantes dificuldade de andar lesões neurológicas Doutor a poliomielite ela é tradicionalmente conhecida como a paralisia infantil esse é um caso que acontece com frequência qual a porcentagem de crianças que pegam essa doença e acabam desenvolvendo a paralisia? Veja, na verdade era uma doença que era erradicada não tinha mais registro de paralisia infantil nem todo paciente no passado que tinha contato com o vírus da poliomielite acabava desenvolvendo a paralisia infantil que seria uma fase mais tardia alguns pacientes já manifestavam sintomas como eu falei outros acabavam tendo sintomas de infecção viral e em casos mais graves eles evoluíam para lesões neurológicas e paralisia dos nervos motores e aí por isso que o paciente ficava com aquela paralisia flácida com dificuldade de marcha mas a gente não tinha não tinha mais registro pelo menos não tem mais registro dessa doença no momento o que preocupa a gente é que a cobertura vacinal para poliomielite vem caindo bastante nos últimos anos e há um certo receio de que a doença volte a atingir as crianças e existe um tratamento para essa doença? Veja só o tratamento é a prevenção é a vacina o tratamento é a prevenção é a vacina é importante que as pessoas se vacinem a vacina é segura é gratuita feito em qualquer unidade de saúde uma vez que a doença é instalada você pode tentar alguns tratamentos desde que você tivesse um diagnóstico mais precoce mas muitas vezes o resultado não é muito bom e como é que acontece a transmissão? como é que acontece o contato com o vírus? a transmissão da poli pode se dar através de alimentos contaminados água contaminada você tocar em algum lugar que esteja contaminado colocar a mão na boca ou contato com pessoas contaminadas então a disseminação do vírus geralmente se dá por esse meio ele precisa entrar em contato com a criança quase sempre entra em contato pela via oral e aí quando a criança coloca alguma coisa contaminada na boca algum alimento contaminado na boca doutor como o senhor mesmo falou o vírus ele já não estava em transmissão no Brasil já desde 1990 isso é 32 anos sem circulação no país como era esse vírus quando ele estava em circulação as pessoas elas precisam ficar preocupadas por causa dessa baixa cobertura vacinal deve estar preocupado sim a paralisia infantil há algumas décadas atrás era uma infecção que preocupava e assolava muito as crianças e deixava essas crianças sequeladas para o resto da vida então era uma doença que preocupava que deixava todo mundo os pais com bastante medo de que a criança pudesse ser contaminada com a paralisia infantil depois de mais de três décadas como você bem falou 32 anos a gente conseguiu erradicar a doença as pessoas começam a esquecer um pouco de que essa doença é grave de que ela realmente existe então muitas vezes o fato de você não conviver mais com a doença acho que a doença foi embora e que nunca mais voltará então talvez isso justifique em parte essa baixa procura pela vacina é importante que os pais se vacinem a vacina conseguiu erradicar a doença a gente precisa manter essa taxa de vacinação alta para que a doença não volte muito obrigada pela sua entrevista doutor eu que agradeço muito obrigado você conferiu no Mundo do Dia de Hoje uma entrevista com o pediatra Paulo Gustavo Xavier que falou sobre os sintomas e os perigos da poliomelite a conhecida paralisia infantil Carla Nogueira Rádio Cidade todo mundo ouve todo mundo vê